Saudações, caros alunos. Eu sou o professor Fábio e estamos com mais uma aula de literatura. Hoje a gente vai falar sobre o realismo e com uma breve introdução e comentário as características dessa escola literária. Você deve ter percebido que não tem PowerPoint na aula de hoje. E sim, hoje terá de prestar atenção ao conteúdo desta aula. O que é realismo afinal de contas? O que define a literatura como realista? Realismo é uma escola literária e também uma escola artística que surge a partir da segunda metade do século XIX. Nesse período, o romantismo perde força em virtude das novas correntes de pensamento que começaram a ganhar força como o darwinismo e o determinismo além de filosofias que tinham como centro a ciência. Ou melhor dizendo, o romantismo acabou porque se esgotou e ninguém mais queria saber dele. As pessoas preferiam mais prosa, mais ciência e coisas mais próximas da realidade, mais pé no chão. É importante que pontuemos tudo isso porque no período anterior, o romantismo, a referência era a filosofia de caráter idealista e liberal. Como a burguesia se enxergava e como essa mesma burguesia enxergava o mundo. Com isso, os românticos sonhavam com um mundo que não era possível e sua literatura era melancólica, saudosista, extremamente conformista. O realismo, por outro lado, trazia para a arte um mundo real. O mesmo mundo onde a gente se encontra sem fantasias. Isso acontece porque a primeira grande corrente filosófica que ganha força nessa época é o materialismo. O materialismo talvez seja a maior corrente filosófica da segunda metade do século XIX pois parte do princípio que tudo só pode ser afirmado pela matéria e, portanto, todas as coisas só podem ser explicadas se elas existirem. Com isso, a realidade é interpretada como um todo e não mais pelos sentimentos. A subjetividade não poderia mais interferir naquilo que as pessoas viam. Começa, então, uma concepção mais orgânica do ser humano e do mundo. Com todos os sujeitos tendo que se submeter às leis históricas, sociais e naturais. E o mundo não é mais criado por uma identidade superior pois os realistas passam a enxergar que não tem mais necessidade de se atribuir os eventos a entidades divinas ou a forças sobrenaturais. Com isso, nota-se que o ser humano é fruto de um processo histórico. Logo, somos determinados pelas leis naturais. Essa ideia é levada ainda mais ao extremo no momento seguinte chamado naturalismo que ficará para outra aula. O conhecimento científico passa, então, a fazer parte do conteúdo das obras literárias pois ele representa uma verdade imutável ou que não está totalmente sob nosso controle. A visão sobre o ser humano passa a ser, então, muito mais pessimista e menos altruísta. Com isso, a gente entende qual a razão do realismo ser um movimento apenas de prosa. Pois na prosa era possível ser claro, ser objetivo, sem espaço para subjetividade ou qualquer coisa do tipo. E por ser expressão da subjetividade, não tinha mais espaço para a poesia dentro da estética do realismo. O parnazianismo tentou ser uma versão realista da poesia. Mas se tornou apenas a revisitação do arcadismo lá do século XVIII que nunca deveria ter retornado. A literatura realista tem como função denunciar à sociedade o que a torna inimiga natural do romantismo. A razão pela qual isso acontece é que o romantismo representa os valores da burguesia. Já a literatura do realismo representa uma ruptura com esses mesmos valores. Então, os personagens não são mais preto e branco, bem e mal, certo e errado. O maniquismo, então, desaparece porque todos os personagens agora são motivados por eventos e por circunstâncias. Além do próprio momento histórico, muito bem delimitados. Isso não acontecia com o romantismo, pois ele voltava muito ao passado e tem todo um saudosismo que marcava a sua produção. Além, é claro, de exaltar excessivamente o sentimentalismo. Com isso, podemos parar um pouquinho para pensar que agora, na segunda metade do século XIX, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é essa questão que é o determinismo. Determinismo, inclusive, porque ele é muito influente para o realismo, é um conceito filosófico que diz que todos os fatos são baseados em uma causa, ou seja, tudo é regido pela determinação do momento histórico, do meio, que se vive das condições sociais. Para os autores realistas, o ser humano é fruto do seu meio. Machado de Assis, por exemplo, usa essa abordagem em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando Brás, um personagem rico, arrogante e prepotente, fruto de uma burguesia que lhe permite ser desse jeito, isso quer dizer que todo mundo é fruto do momento atual e também das circunstâncias das quais se encontra. Isso traz uma profundidade psicológica aos personagens e uma abordagem que privilegia muito menos as ações e mais a construção desses personagens. E quando começa o realismo de fato? O realismo surge lá na França e é natural que isso surge na França por ser uma contraposição a um movimento que tem referência lá na Inglaterra. A gente toma como marca inicial desse movimento realista a obra Madame Bovary do escritor francês Guillaume Flaubert e me perdoe francês se ele estiver errado. Esse é considerado o pioneiro do romance moderno e também ajudou a cunhar um termo na psicanálise chamado bovarismo que é quando uma pessoa se encontra no estado que ela está insatisfeita com o mundo com a realidade e com isso ela percebe esse mundo de uma forma distorcida e completamente errada. O Flaubert ele tinha um jeitão diferente dos escritores do romantismo porque ele era metódico porque ele era sério e não saia para fazer farra e não aparecia nada sobre ele na fofoca literária como aparece com o Byron, por exemplo que saia bebendo tudo. Para descrever Madame Bovary então, o Flaubert ele faz um trabalho de pesquisa bem minucioso e se inspira em pessoas reais para servir de modelo aos personagens. É uma Bovary protagonista da história é inspirada em Delphine Coutier ela é Couturier uma dona de casa que ficou famosa por ter vários amantes e vários, muitos e depois ela se suicida. Outra mulher que serviu de inspiração para a criação do perfil da Emma foi a amiga do Flaubert Luiz Pradier esposo do escultor de M. Pradier que também teve um fim trágico com o suicídio. Mas por que a história sendo realista precisa terminar em suicídio? Vamos contar um pouquinho da história do Madame Bovary para vocês. Tudo começa com Emma uma jovem cuja educação foi dada em um convento e que ela via o mundo pelos românticos que ela lia. Ou seja para ela o mundo era igual aos livros. Todo livro era igual ao mundo. Trazendo um paralelo com a nossa realidade imagina uma jovem com seus 15 anos visse o mundo igual àquele mostrado em comédia romântica adolescente. Consegue pensar nisso? Consegue imaginar isso? Então você consegue ter uma ideia de como era a visão de mundo da Emma. Não é preciso dizer que ela também era uma mulher burguesa e isso é importante que vocês gravem para entender esse problema da narrativa. Então ela se casa com o Charles Bovary um médico que tinha lá muita ambição e ela achava depois de um tempo que casou com ele que ele era meio sem graça e meio sem saldo. Depois eles tiveram uma filha e mesmo assim a Emma estava de saco cheio. Tediada pra caramba. O marido dela não bastava. Então ela estava assim num tédio danado. Então ela tem uma ideia assim brilhante brilhante sensacional. Foi procurar amantes para satisfazer o seu desejo de amor para ser igual o que ela via lá nos livros. Afinal de contas para que ter um você pode ter sete. mesmo assim o tédio dela não passava. E ela está tão insatisfeita com isso que ela acaba tomando veneno para se matar. depois o Charles Bovary descobre que tinha sido traído quando ele encontra algumas cartas de dois amantes da Madame Bovary e ele morre de tanto desgosto que ele fica. e eu falei que é importante destacar que Emma Bovary era uma mulher burguesa. Porque uma das características do realismo é a crítica à burguesia. Ele critica tanto a necessidade da classe burguesa em satisfazer suas fantasias quanto as produções românticas que criavam em seu público uma visão distorcida de mundo. Isso também era uma forma dele acabar com as ilusões do romantismo e afundá-lo por completo. Por isso é importante que pontuemos o quanto elementos importantes para a burguesia como a família e o amor eram constantemente colocados à prova e ridicularizados. E quais são as características do realismo, professor? Bem, temos como características principais da prosa realista o ataque constante ao moralismo e aos valores burgueses. Também temos uma preocupação com a verdade só que é uma verdade ligada aos fatos. Isso quer dizer que tudo que aparece na obra realista não pode ser idealizado. Mas mostrado e descrito com detalhes para que alguns escritores infelizmente era algo que eles levavam a ser demais como acontece com o S. de Queiroz. Outra característica interessante do realismo é que os realistas observam o mundo de modo imparcial. Essa imparcialidade faz com que eles não julguem aquilo que apresentam na prosa deles com o viés de bem e mal. Com isso a gente não tem mais um certo e errado um bom ou mal ou uma visão dualista não tem uma visão dualista do mundo. Existe também uma preocupação de observar a realidade e analisá-la já que essa necessidade essa realidade tem que ser vista em profundidade e essa profundidade permite que se traga os traços psicológicos dos personagens com seus defeitos com seus problemas e tudo mais. Também existe e é importante ressaltar que isso tudo existe dentro de uma estética que é bem formal. Por isso que os escritores do realismo eles prezam por uma linguagem mais direta mais objetiva com menos figura de linguagem com menos adições uma linguagem menos complexa com menos elementos que pudessem dificultar a leitura tecnicamente falando ele é um livro mais fácil de ser entendido. Isso acontece principalmente porque para os realistas é importante que você entenda o que está sendo dito. Essa compreensão tem que ser dada não porque você sente a realidade mas porque você a compreende aquele meio social todo você compreende o que acontece toda literatura realista assim como qualquer arte dada como realista tem uma mensagem para o leitor no caso da literatura do século XIX ela representa um ataque muito forte à burguesia e também ela quer mostrar que essa mesma burguesia é responsável por diversos problemas e isso tudo acontece muito por influência das ciências humanas que nessa época elas surgem voltadas a estudar a sociedade e elas se separam da filosofia e a gente tem os nomes como Marx Weber Karl Marx e o Durkheim que são os três grandes pilares dessa ciência da sociologia que passa a analisar a realidade dentro de uma concepção científica pois assim a gente consegue compreender como a sociedade funciona e tudo mais então esses autores realistas eles trazem essa filosofia e tem uma preocupação bastante forte com objetividade nas obras por isso que não tem espaço para os sentimentos porque o sentimento foge de qualquer objetividade e essa preocupação com essa objetividade faz com que o que é retratado ali os tipos sociais são muito mais marcados e as descrições são feitas de modo muito mais complexo e a gente até diz que para muita gente que lê a obra realista ela parece até meio fria até meio distante mas justamente por ela não querer te influenciar como leitor e sim dar para você ferramentas para entender o mundo que ela precisa desse afastamento ela se afasta um pouco sentimentalmente de vocês também em termos de enredo a gente tem uma preocupação desses escritores com o tempo presente com o agora no caso da literatura do século XIX a gente precisa lembrar da expansão das cidades na Europa e mesmo aqui no Brasil essa expansão fez com que a vida nas cidades ficasse cada vez mais complexa cada vez mais certificada cada vez mais diversa isso faz com que o escritor tenha como pano de fundo muitas vezes o local onde ele se encontra não que o romantismo não tivesse essas características antes tem até aquele lance do romance urbano criticava os costumes e até muitas vezes de forma bem humorística contudo é com o realismo que temos um enfoque na psicologia dos personagens na descrição da hipocrisia social e nos problemas relacionados aos modelos de organização serve também para mostrar que há desigualdades sociais e essas desigualdades são fruto da existência de classes burguesas tanto o Gustavo Flaubert ele acabou tendo sido julgado depois que lançou alguns capítulos lá do Madame Bovary num folhetinho lá na França porque as pessoas começaram a acusar ele de que ele citava contra a moral contra os bons costumes e a gente já pode entender que com isso a literatura realista ela traz assim de forma muito contundente a construção de tipos sociais a partir de características que você pode observar na sociedade vou dar um exemplo para vocês poderem entender como uma obra que é bem conhecida que é o Memórias Póstumas mas de várias cubas poderia ser com o Noon Casmurro que é uma outra obra de Machado de Assis poderia ser mesmo com o Primo Basílio do S. de Queiroz ou com o Madre Bovary do Gustavo Flaubert ou qualquer outro livro dessa época Memórias Póstumas temos um personagem que personifica o homem burguês ele é fútil ele é mesquinho ele é cheio de vícios e não consegue nenhuma realização em vida isso ressalta todos os valores morais que ele e as pessoas ao redor não possuíam e serve como uma crítica e um questionamento ao modo como essa burguesia se enxerga ao mesmo tempo Brás Cubas traz consigo diversos questionamentos sobre as razões dessa burguesia ser desse jeito do mesmo modo que Flaubert mostrava com a personagem Emma um comportamento guiado por vícios Masha Leacis apresenta um personagem guiado pelos próprios interesses o que Gasborba o amigo de Brás Cubas também é construído da mesmíssima maneira inclusive mostrando inicialmente como um mendigo desprezado pelo protagonista que mais tarde volta rico por conta de uma herança o realismo portanto é uma escola literária nascida do desejo de trazer os problemas do mundo com uma visão crítica também é uma maneira de trazer ao leitor profundas reflexões sobre o modelo de sociedade disfuncional do século XIX que não funcionava e não funciona até hoje e espero muito que vocês tenham gostado desse formato é um trabalhinho para elaborar ainda tem que melhorar algumas coisas e que essa introdução te ajude a compreender os aspectos gerais do romantismo romantismo do realismo um grande abraço para todo mundo e espero vê-los numa próxima aula